O capítulo de abertura, para fazer esse capítulo, eu entrevistei, reentrevistei eles 258 milhões de vezes, porque era assim, e aí, você carregou o saco de cadáver, tinha cheiro? Era pesado? Que cor era? E quando você entrou, o que você viu? O que você ouviu? Então, eu fui fazendo isso, mas aí eu construí a cena. Foi assim mesmo? Não, foi o que eles me passaram, então assim, é até meio, tem limitações, né? Para jornalista escrever é difícil, né? Porque a gente fica muito no fato, declarou, nananã, mas todos esses livros, até livro de política, por exemplo, os livros do Bob Woodward sobre os bastidores do governo Bush, governo Obama, é claro, ele ouviu um monte de gente, mas a versão final ele que está fazendo, né? Sempre a gente vai escolher que pedaço da história, você tem uma edição que é quase ficcional, que é escolher o que ressaltar e o que não.